Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos aqui nessa sequência de estudo a respeito da classificação que Allan Kardec faz dos tipos de espírita. Para entendermos essa classificação, é fundamental que você veja a primeira parte do vídeo. Eu vou colocar essa aqui como sendo a segunda parte, para que você entenda a definição que Allan Kardec dá do que é o Espiritismo. Então, conforme Allan Kardec nos explica o que é o Espiritismo, nós vamos poder entender os diversos tipos de espíritas, segundo o entendimento de Allan Kardec. E, para a leitura, que é a base dos comentários que nós vamos fazer aqui, nós estamos lendo exatamente o material que se encontra em O Livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método. É lá que Allan Kardec faz esse estudo. Mas não foi só lá, tá? Ele também coloca isso na Revista Espírita, de dezembro de 61, quando ele trata da organização do Espiritismo. E ele também vai falar disso, sabe onde? Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Os Bons Espíritas. Lá ele também faz menção a essa classificação feita por ele. Então, vamos lá. Item 28 do capítulo 13, O Livro dos Médiuns, nos diz o seguinte. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação. Olha a definição que nós comentamos aqui, a definição que Allan Kardec dá. Para esses, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação. Vocês viram o outro vídeo, nós vimos lá que Allan Kardec define o Espiritismo nessa divisão. Uma ciência de observação e uma filosofia. E ele vai fazer lá exatamente a definição do que é essa ciência de observação e do que é essa filosofia. Para esses, os primeiros, da lista que Kardec faz, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos. Então, com base na definição que Allan Kardec dá do que é o Espiritismo, os Espíritas Experimentadores, eles enxergam o Espiritismo apenas como uma ciência de observação. Como Allan Kardec comenta aqui, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Para os Espíritas Experimentadores, já antecipando aqui o entendimento em torno da definição que nós colocamos lá no outro vídeo. Na primeira parte. Não há filosofia e não há nenhum tipo de consequência moral para os Espíritas Experimentadores. Então, apesar de entrar em contato com os Espíritos, apesar de estudarem as relações que são possíveis entre nós e os Espíritos, para os Espíritas Experimentadores, isso não quer dizer nada. Isso não significa nada em termos de entendimento de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E, obviamente, isso também não leva o indivíduo que apenas fica nesse aspecto do Espiritismo a mudar qualquer tipo de conduta ou agir diferente no mundo, porque aquela realidade que ele estuda não é capaz de lhe atingir ao ponto de, na hora de viver a vida, escolher viver de modo diferente. Porque, para ele, não há nenhuma consequência filosófica. O seu entendimento não lhe permite rever as suas atitudes, mudança de conduta, mudança de hábito, renovação de caráter, nada. Porque aqueles fenômenos, aqueles estudos que ele faz, aquelas experiências que ele realiza, o contato que ele mantém com os Espíritos, simplesmente é algo que não lhe diz respeito. Ele não é levado a nenhum tipo de reflexão mais profunda. Ou seja, ele não é capaz de desdobrar aquele fenômeno que ele estuda em uma consequência filosófica, em uma reflexão moral. Então, ele fica apenas no fenômeno pelo fenômeno. É algo apenas que ele experimenta, é algo apenas que ele entra em contato, ele estuda, ele entende, mas fica por aí, não passa disso. Esses são os Espíritas experimentadores. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou fazer outro vídeo, entrando justamente na segunda classificação que Allan Kardec dá dos diversos tipos de Espíritas. Ele agora fala dos Espíritas experimentadores. Mas é fundamental que você veja o primeiro vídeo, que é a primeira parte, que fala do que é o Espiritismo. É a partir dessa definição que é possível o entendimento dos diversos tipos de Espíritas. Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar exatamente aqui no segundo tipo de Espíritas, que eu já antecipo, são os Espíritas imperfeitos. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!